Quais que são os 6 melhores procedimentos de calagem para você corrigir o seu solo e ficar prontinho para você fazer uma boa adubação e conseguir uma alta produtividade. É sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil. Lembrando, para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também comentar aqui abaixo de que cidade você nos acompanha, certo? A gente vai falar sobre esses 6 procedimentos. Anota aí porque tem coisas muito interessantes. Então assista até o final também porque são dúvidas que vocês nos mandam. Então a gente decidiu fazer este vídeo sobre 6 procedimentos. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que calcário tem o melhor custo-benefício da aplicação de produtos. A gente pega aqui todo dia análise de solo do Brasil inteiro e o Brasil tem uma característica de ter solos ácidos. Solos ácidos para a maior parte das culturas agrícolas não é bom para produzir. Então tem culturas, por exemplo, feijão. Se tiver um solo ácido, a cultura não se desenvolve bem. Milho não se desenvolve bem. Folhosas, tomate não se desenvolve bem. Então primeiro de tudo, a gente deve fazer uma boa calagem. Extremamente importante, corrigir o solo para conseguir ter uma alta produtividade. Ponto muito importante, calcário não é substituído por produtos líquidos. Calcário líquido não funciona, não aplique. Se alguém te oferecer calcário líquido, caia fora porque é furado. Por mais que o calcário possa estar um pouco caro aí na tua região, quando ele é necessário, a gente já vai ver quando o calcário é realmente necessário. A gente deve aplicar sim, tá? Eu já vi calcários aí a 600 reais de tonelada. 800 reais de tonelada de um cliente nosso do Acre. Mas padrão Brasil é 200, 250 reais a tonelada de calcário. Número 6. Só calcário. Tem muitos produtos que dizem substituir o calcário, mas tem um péssimo custo-benefício. Então eu já vi o seguinte, o produtor chegar para a gente, Jonathan, isso aqui é bom? Diz que substitui calcário. Era 25 reais o saquinho de 25 quilos. Beleza, até é um bom produto. Só que você poderia estar, ao invés de estar pagando mil reais a tonelada, que é 25 reais o saquinho de 25 quilos, está pagando 200 reais ali por um produto que teria o mesmo efeito. Então prestar atenção quanto a isso. Quando tem produto com muito marketing, que substitui o calcário, que é fonte de cálcio, de magnésio, aumenta a fotossíntese, tem um panfleto muito bonito, não estou falando de todos, tem casos específicos e aí avaliação de um a um, tá? Tem produtos com péssimo custo-benefício, péssimo custo-benefício mesmo. E aí você tem que avaliar, ver se vale a pena para o teu caso. Está plantando milho-grão, não vale a pena você pagar mil reais um produto que diz substituir o calcário, a tonelada, certo? Em altas doses, a gente pode parcelar a aplicação do calcário em antes e depois da safra. Em alguns solos, principalmente aqueles que têm uma CTC elevada, por exemplo, 20 centimol de carga, né? E que esteja muito ácido, um pH muito baixo, uma saturação muito baixa e que me dê uma dose de calcário muito elevada, eu posso estar parcelando, aplicar um pouco antes da minha safra principal e um pouco depois da minha safra principal também, certo? E aí que entra aqui o procedimento número 5, que é a regra das 5 toneladas por hectare. Em áreas onde existe o requerimento de mais de 5 toneladas por hectare, o ideal é parcelar em duas ou mais aplicações. Então vamos supor que o teu solo precise lá de 7 toneladas de calcário ou de 5 toneladas. Você vai fazer o parcelamento, né? Vai aplicar 2 ou 3 toneladas e depois 2 toneladas. Se for uma área de pasto degradado, uma área de abertura, você pode estar utilizando um arado e pode estar utilizando também uma grade para fazer a incorporação desse calcário. Então, quando você tem o requerimento de mais de 5 toneladas por hectare, nunca aplique em uma única vez. Faça o parcelamento ali com uma certa distância de tempo, um mês, dois meses, pode ser feito em até mais, tá? Então é o seguinte, o número 4 é a aplicação homogênea, tá? Não aplique com o solo úmido de jeito nenhum, porque aí o calcário pode se agregar às partículas de solo e ter uma reação ali muito superficial. Então aplique com o solo seco e que chova depois. mais, regular o equipamento segundo a dosagem recomendada. Se é 2 toneladas por hectare, não vai aplicar 4. Regule o equipamento para cair 2 toneladas por hectare. Também pode ser aplicado sem equipamento. Se tu trabalha com canteiro, se tu trabalha com pequena área, mas aí você tem que ver também, se aquela tua pequena área de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, você está colocando a dosagem certa, né? Se eu te passo uma recomendação, vamos supor aqui, de 2 toneladas por hectare, né? 2 toneladas por hectare e você vai plantar 1.000 metros quadrados de tomate, você tem que aplicar em 1.000 metros quadrados 200 quilos, né? 200 quilos. Então tem que prestar atenção também nisso, porque muito calcário pode se tornar um problema. Desequilibrar o solo, indisponibilizar micronutrientes. Então preste atenção nisso. A outra questão é a época de aplicação. Jonathan, quando que eu aplico calcário? Vamos lá, vamos lá, vamos explicar esse ponto. Teoricamente você pode aplicar calcário em qualquer época do ano que tenha chuva. Qualquer época do ano que tenha chuva. Por quê? O calcário precisa de água para reagir. Se não tiver água, ele não vai reagir. Não vai elevar o pH, não vai elevar a saturação por base. Então a gente precisa de água para ter a reação do calcário. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre reação do calcário. O ideal, que a gente sempre recomenda, é 3 meses antes de plantar a tua cultura principal, quando precisa de calcário, fazer a aplicação para dar tempo de reagir. Agora o seguinte, não deu tempo de aplicar 3 meses antes, 1 mês antes, há 2 meses de você plantar, o que você pode fazer? Fazer incorporação, caso você não trabalhe com plantio direto ainda, você pode jogar esse teu calcário, passar um arado, passar algum equipamento ali para incorporar aquele calcário e também optar por calcários de maior PRNT. Maior PRNT, a reação dele no solo é mais rápida. Então isso que você pode fazer, se tu está muito em cima do laço, muito próximo do momento do plantio, fazer isso, aplicar calcário, incorporar e escolher calcários que tem um maior PRNT, PRNT de 90, PRNT de 100. Mas o ideal é 3 meses antes de tu plantar a tua cultura principal, tá? E você pode fazer também em qualquer época do ano, desde que tenha chuva. Inclusive, tem alguns produtores que tiram a cultura principal de verão, milho, soja, veem que tem uma necessidade de calcário e aplicam. Aplicam, fazem uma correção ali também. Número 2, aplicação segundo o sistema de cultivo. Se tu trabalha com folhosas, é um modo, um sistema de cultivo. Se é plantio direto, é outro. Se é plantio convencional, com preparo de solo, é outro. Se tu trabalha com frutíferas, culturas perenes, é outro também. Então culturas perenes é importante, um bom preparo antes de plantar. Vamos lá, você vai trabalhar com café, você vai trabalhar com manga, você vai trabalhar com uva, que é culturas perenes, faça uma boa análise de solo, e veja se tem uma necessidade de calcário. Se houver, você faz uma incorporação desse calcário. Então você tem que fazer uma boa correção, antes de tu plantar essa cultura perene. Porque depois, você vai aplicar só calcário em cobertura. Você não vai mais fazer preparo ali, por exemplo, numa área de uva. Você não vai preparar mais essa área. Você só vai jogar calcário em cobertura, e aí entra um outro ponto. Se é cultura perene, que você vai fazer a correção, só jogar um calcário depois de tantos anos, você vai aplicar em cobertura, com calcários de menor PRNT. Por que, Jonathan? Calcário de menor PRNT, ele tem um maior efeito residual. O que quer dizer isso? Que vai dar tempo de muitas vezes, ele descer no perfil de solo, pelos canais formados pelas raízes, plantas de cobertura, adubação verde, que você utilize no meio do plantio, ali da tua cultura perene. Ele vai descer no perfil, e vai corrigir também em perfil. Por que? Por mais que seja frutíferas, culturas perenes, que possam ter o sistema radicular mais profundo, boa parte das raízes, que vai absorver nutrientes, dessas plantas frutíferas e perenes, estão na camada superficial, 30, 40 centímetros aí. As raízes vão descer mais, mas como forma de sustentação daquela planta, em busca de água. Nutrientes de culturas perenes, principalmente superficiais, que vão aproveitar, de fato, os nutrientes. Sistema de plantio direto, é bom usar um calcário com PRNT mais baixo. Aquilo que eu falei, se você encontrar aí na tua região, tiver a opção de calcários de PRNT 70, de PRNT 80 ou de PRNT 60, aí pode ser utilizado em sistema de plantio direto, por esse mesmo princípio, de maior efeito residual. E daí, esse calcário pode corrigir também, esse teu perfil de solo. Em canteiros e pequenas áreas, é mais interessante utilizar um calcário com maior reatividade. Se tu vai preparar a tua área, vai preparar esse teu solo, aí você pode utilizar um calcário de maior reatividade. Calcário com PRNT 90, PRNT 100, tá? E número 1, muito importante, o mais importante, análise de solo e necessidade da cultura agrícola. Isso aqui é uma análise de solo de uma área nossa aqui. A gente deve dar uma olhada como é que está a saturação por bases, né? Saturação por bases muito baixa, por exemplo, de 10, 20, 30%, é complicadíssimo. É complicadíssimo. É um indicativo que a gente deve fazer uma correção. Também a gente tem que olhar o pH do solo, como é que está esse pH, se tem muito alumínio ou não, como é que está a relação aqui das bases, do cálcio, do magnésio, do potássio. Então, a gente tem que analisar isso, analisar tudo, para ver se existe a necessidade ou não de jogar calcário. Porque sem análise de solo, é um tiro no escuro, literalmente. Tem muito produtor que às vezes utiliza uma dose padrão a 2 toneladas a cada 3 anos. Mas ele pode também ter um problema. Se tu tem um solo que é arenoso, aí você tem que tomar ainda mais cuidado, porque podem disponibilizar micronutrientes em doses muito altas ou em calcário jogado na linha. Você pode, inclusive, indisponibilizar o fósforo. Então, assim, tomar cuidado. Calcário só com análise de solo. E, pessoal, é muito barato fazer uma análise de solo. Só R$50,00 para fazer uma análise. Ah, Jonathan, eu não sei aqui na minha região onde que faz análise de solo. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora onde que vocês podem encontrar laboratórios que fazem análise de solo em todo o Brasil e mandar por correio facilmente. Você pode entrar aqui no site do Canal Agro Brasil, que é canalagrobrasil.com. Vim aqui na aba de consultoria agrícola agrobrasil. Embaixo tem lista de laboratórios. Você vai clicar aqui e vai abrir um documento em PDF com laboratórios de praticamente todo o Brasil. E com o telefone também. Então tem Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, tem do Paraná, tem da Bahia. Tem os laboratórios de praticamente o Brasil inteiro. Então é muito fácil. Você faz uma coleta de solo, manda por correio, paga R$50,00, R$50,00 para você colocar a quantidade de adubo ideal, quantidade de calcário, corrigir esse teu solo e conseguir uma boa produtividade. Então assim, é o menor gasto que você vai ter é com análise de solo e com uma recomendação de adubação, por exemplo, para você fazer a implantação de uma lavoura aí. Tem culturas que são mais sensíveis a solos ácidos. Como eu falei, solo muito ácido para milho não vem, o feijão não vem. Tem algumas outras culturas que são mais resistentes, são mais rústicas. Por exemplo, uma braquiária umidícola é mais rústica. Eu cito outro exemplo, a mandioca também é mais rústica, mas em alguns casos ainda compensa, dependendo da situação, jogar calcário, pensando ali num fornecimento de cálcio, num fornecimento de magnésio, num equilíbrio de bases, na melhoria da minha área. Então, mesmo em culturas que são mais resistentes, a saturação por base mais baixa, pH mais baixo, a gente ainda pode estar fazendo uma calagem aí e estar ganhando muito com isso, melhorando a nossa área. Faça análise de solo todos os anos. Então, acompanha cada talhão, como é que está a evolução de fertilidade. Isso vale muito a pena, pessoal. Quem planta, quem é produtor, quem acompanha produtor rural, vale muito a pena. Opa, esse ano, eu estava com, vamos supor aqui, 8, 9 centimol de carga de cálcio. Vamos supor que ano passado você estava com 3, com 4, aplicou no outro ano, foi para 6, no outro foi para 9. Você tem um solo mais equilibrado, você vai notando a diferença na sua área da evolução de fertilidade e vai notando também da utilização de insumos, porque vai ser otimizado, a tua lavoura vai responder melhor também ao teu formulado que tu está colocando, aos teus adubos de cobertura que você vai utilizar, vai responder melhor quando tu tem o solo equilibrado. Tá, pessoal? E claro, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo das mais diversas culturas agrícolas, desde a interpretação de análise de solo até a montagem de planos de adubação profissionais, nós temos a nossa Escola de Edubação e Fertilidade do Solo, mais de 100 aulas aí, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer e tem o grupo também da ExaFert, tá, pessoal? Beleza? Então o vídeo de hoje era isso, qualquer dúvida, informação que você queira, consultoria, tem link aqui na descrição, pode deixar um comentário também com sua dúvida, um forte abraço, até uma próxima e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!